Ficou curioso para conhecer esse produto? Ele está sendo apresentado na feira, que acontece no escritório Ernesto Barbosa, em Andradas, até nesta sexta-feira. Os responsáveis pela empresa Adubo Real mostram que é possível desenvolver adubos e fertilizantes de qualidade, aliados à tecnologia e à tradição de quem está há mais de 37 anos no mercado. Todos os produtores sabem que quando se pensa em adubar a lavoura, o primeiro fator que se espera é a chuva. E com adubo Real Turbo, isso não é necessário. A aplicação pode ser feita com sol. A umidade chega e o resultado aparece. No primeiro ano que nós estamos realizando esta feira, aqui na cidade de Andradas, nós trouxemos várias condições entre fertilizantes e defensivos em parceria com adubos real. Então nós trouxemos condições de troca de fertilizantes em café e também condições à vista. Nós trouxemos um adubo diferenciado, onde nós tratamos o adubo Real Turbo, com a tecnologia King Coach, que possibilita o agricultor, o cafeicultor, também o produtor de HF, milho, cereais, ele possibilita jogar esse adubo a um sol e o adubo pode ficar até uns 12, 15 dias debaixo de sol, que não tem as perdas do adubo convencional. Ele vai fazer a hora que tiver umidade, o adubo vai estar prontamente disponível para a planta. É o diferencial da tecnologia King Coach junto com o adubo Real Turbo. Aqui na região, assim como as outras, nós trabalhamos com grande ênfase no adubo, principalmente o adubo diferenciado. Porque o adubo ficou um pouco parado no tempo, em termos de tecnologia, e há quatro anos a gente buscou uma tecnologia fora, que é o Real Turbo. O Real Turbo é um adubo protegido, que consegue ter uma eficiência, um resultado aumentado no campo. E isso a gente tem já há alguns anos, diversos produtores usando, com grande resultado. E fora o adubo, a gente trabalha na parte de defensivo, principalmente bandeira singenta e Dow, na linha fertilizante foliar, a marca própria e Altec. E também temos a parte de semente de uma maneira geral, milho, soja, feijão. Então a gente consegue abranger um amplo portfólio aí para você, produtor. Uma das principais preocupações que tiram o sono de muitos produtores de café é o alto custo de produção do grão. Em especial, os gastos com o uso de fertilizantes, os cafezais. E por isso que cada vez mais se busca diminuir o desperdício com as aplicações e assim alavancar a produtividade, sem mexer tanto no bolso. Está aí mais uma vantagem deste adubo. Principalmente com esse sol, a gente vende bastante aqui na região. Por ter essa proteção, principalmente em cima da ureia e do fósforo, evita que a ureia volatilize e no caso do fósforo evita que ele fixe no solo. Então o produtor vai reduzir as suas perdas na adubação, otimizando assim para ter a maior produtividade. Turbo, nós conseguimos usar também em todas as culturas. A gente trabalha a fórmula específica conforme a cultura. O 2520, o 20-020 tão usual no café, a gente trabalha uma fórmula específica. Mas nós temos as fórmulas, o produto, a matéria-prima isolada também, a ureia, o MAP, assim como temos para as outras culturas, os cereais, o HF, conforme a necessidade do nutriente, do N, do P e do K. Vale a pena visitar a feira e ver de perto esta e também outras novidades dos expositores. Então para quem estiver em casa nos assistindo, vem aqui, sexta-feira, que será o último dia, até das 8h às 5h da tarde, com as melhores condições para você, produtor rural. Além da feira, também vale a pena a visita na sede da empresa. A Adubos Real está localizada na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, indo para o bairro das Soves. A Adubos Real é uma empresa que nasceu há 37 anos atrás, na cidade de Pouso Alegre. Depois de um tempo de trabalhar defensivo, adubo, fertilizante em geral, ela montou a própria misturadora do adubo para atender todos os produtores da região do sul de Minas. Dentro desses 37 anos, a gente vem trabalhando algumas lojas, algumas filiais, e agora a gente chegou na cidade de Andradas, que é a oitava filial. Nós abrangemos, se você imaginar a cultura que tem dentro da nossa região do sul de Minas, incluindo Andradas, todas as culturas. Mas o grande foco, até pela origem nossa, do café na cidade de Andradas, é o foco, é o café, mas trabalhando também, de maneira geral, o HF, a batata, o tomate, a mandioquinha, culturas em geral, e também a parte de cereais, milho, soja, feijão. Então, o que encaixar de produto na cultura que for, a gente consegue atender. Vem nos visitar, eu acho que é uma opção a mais, nossa cidade estava precisando de um apoio maior, uma opção a mais para o produtor rural. E a gente convida vocês, quem ainda não veio visitar a nossa filial da Dubos Real, chegue aqui, venha tomar um café com a gente, venha ver nossas condições, que agora, começando a safra, com o início das chuvas, a gente tem condições bastante atrativas.